Boa tarde pessoal, estamos chegando, vamos fazer uma arte aqui, quadrinho aqui rápido aqui tá pessoal, peguei uma fita aqui viu pessoal, pra quando terminar a gente tirar essa fita vai fazer uma moldurazinha legal, tá bom, vamos pintar, isso aqui eu vou pintar um pouco mais rápido pessoal, pra poder, o vídeo não fica tão, tão grande, tá bom, aí eu fiz uns vídeos aí já demorados, vem, vai, vem, 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 eu fiz correndo de aprender, sabe, devagarinho, toda a paciência é minha, mas aí esses vídeos demoram muito, sabe, só termina de ver, demora demais, e de forma até que muita gente também, nem se interessa de visualizar, né, agora eu fiz esse pensamento pra vocês que querem aprender, né, esse pensamento pra vocês que querem aprender, por isso que eu fiz ele demorado, tá agora esse eu vou fazer mais rápido, tá, fica melhor, né? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol, viu pessoal? Eu sei que o pôr do sol? Agora eu venho com esse palitinho aqui, pessoal. E vou para cima. 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 E aí . E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.